Quem treina o pé da Gatame, lembrando, um pé à frente, outro pé de base, a minha mão na minha coxa, o Josh sempre ensina isso, você levanta a cabeça e traz, você levanta e entorta, nunca só reto, tá? Trabalha com o semical, tem que levantar e entortar, e eu tô com o tríceps puxando ele aqui, tá certo? E aí essa perna aqui, ó, tá solta, não tá travada, eu abraço essa perna aqui, ó, abraço a minha perna e fecho, faço isso aqui, ó, sem soltar nada, de novo mesmo.